A gente falou na aula passada de parvovirose, hoje a gente vai falar de outra também, uma das doenças mais conhecidas também, que tem também uma certa preocupação com relação tanto a proprietários como também clínicos, que é a sinomose, a complexidade também da patogenia, a variedade de sinais clínicos que essa doença manifesta, causada por um vírus que também tem uma variabilidade genética considerável e que até hoje mesmo você tendo a vacinação, você vem tendo ao lado da parvovirose uma casuística considerável também, significativa, que faz uma importância para a gente também abordar no curso. Bom, a sinomose, obviamente o maior interesse é em canídeos domésticos, mas também em animais selvagens, canídeos selvagens. Mas se você observar também, vocês observarem aqui embaixo, eu vejo que atualmente não são somente os canídeos que são acometidos pelo vírus da sinomose. Existem também relatos aí de felídeos selvagens, como em tigres e leões, mustelídeos, são as matas, tixugos, os furões, procyonídeos, guaximim, coati, o vírus já foi isolado desses animais, na natureza, sem ser núcleo experimental, nada disso. E também em focas, leões marinhos, também já foi identificado o vírus da sinomose. Então você vê aí que você tem uma ampla variedade de hospedeiros, mas logicamente, como o foco até dá uma importância com relação à medicina veterinária, quando a gente fala de animais domésticos, a população de interesse são os canídeos domésticos também relacionados. O papel justamente desses outros animais acometidos, obviamente a gente pode estar observando que a gente está falando de animais selvagens, é a manutenção do vírus. Então cada vez mais você tem o aumento das áreas urbanas, invadindo regiões de matas, obrigando muitas vezes você ter o maior contato com esses animais, o que pode propiciar a transmissão do vírus também. Seja aí mudida pelas secreções e tudo mais. A gente vai falar mais pra frente. Mas tem sua importância dentro da epidemiologia, mesmo sendo animal selvagem, a gente vê cada vez mais a invasão dessas matas e o maior contato de animais selvagens, inclusive a domesticação de animais selvagens, que vem crescendo muito. Certo? Com relação a isso. Aqui é só mostrando pra vocês as ordens que eu falei pra vocês, dos animais que tem, que já foram, que são susceptíveis, os canívoros, a ordem dos canívoros é susceptível ao vírus da sinomose, ao CDV. Então você tem tanto canívoros, como a gente fala, os animais terrestres, como também você tem infecções pelo morbidivírus, pelo CDV também, em, não somente o CDV, mas a ordem do morbidivírus, do gênero, que faz parte aí, o vírus da sinomose canina, sendo paramixovírus, que acometem aí também outros animais. Então você tem aí, né, leões marinhos, você tem também aí, né, golfinhos. Então você vê o quanto você tem de adaptação dessa classe, né, desse gênero viral a diferentes espécies de animais. Então a gente também tem que expandir um pouco mais a questão de susceptibilidade, não só para os cães, mas justamente para os animais silvestres, que passa a ser um importante reservatório do vírus, mas também acometem, você tem manifestação clínica nesses animais também. Certo? Logicamente que a gente for ver, alguns livros descrevem como sendo uma infecção enzoótica. Muitas vezes são comuns, obviamente, mais nos animais domésticos, e que é transmitido principalmente entre animais domésticos. E tem, de uma prevalência amplamente distribuída no globo terrestre. Então vários países também que aplicam, que você tem toda uma, não campanha vacinal, mas já é praticamente fundida a percepção dos proprietários que há a questão da vacina para prevenir a sinomose, mas mesmo assim a distribuição é mundial. Mesmo em casos baixos, a gente vai falar também, voltar a falar da questão da janela de susceptibilidade, da mesma forma que a gente falou na aula anterior, quando falamos de parvovirose, tem a ver com essa manutenção da infecção, com a prevalência também constante. Está certo? Assim como as outras enfermidades que a gente vai falar também, que falamos também de parvovirose, vai falar de hepatite infecciosa, vai falar de outras situações, Obviamente são os animais não vacinados que apresentam o maior grupo de risco, seria um fator de risco importante a não vacinação desses animais. E obviamente os animais jovens, que são mais imunossuprimidos comparado a qualquer outro animal, qualquer outra idade de animal. E muito disso, além dos não vacinados, está relacionado também à presença da doença em possíveis falhas vacinais, que podem ser de qualquer forma. Desde a falha no acondicionamento da vacina, na falha no armazenamento, na administração, ou mesmo a característica também do próprio indivíduo, que está recebendo a vacina e muitas vezes não converte também em título protetor. Então pode estar associado a alguns surtos, você tem um aumento de uma hora para outra, um aumento significativo em determinado momento de casos da doença. Então dessa forma a gente caracteriza também o aparecimento da sinomose em surtos esporádicos, que não é frequente. São soros associados a um evento comum, para uma maior parte das vezes está associado à falha vacinal. Tá bem? Não com relação à qualidade da vacina, nada disso, mas simplesmente à forma errada de administração, soroconversão também dessa vacina. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais aí de imunologia também. Bom, dando o nome aos bois, a gente foi revendo alguns conceitos, a gente viu lá na virologia, na microbiologia veterinária, é causada por um paramixovírus, dentro do gênero imóvel e vírus, o vírus da sinomose, tanto é que a gente não fala, muitos, até informativos técnicos já viam isso, o vírus da sinomose canina, não tem nada a ver. O vírus da sinomose, obviamente o próprio nome já fala, sino, relacionado a canídeos, apesar de não ser o único associado ao vírus, mas, obviamente, o interesse animal são. Então, o CDV, o canídeos tempervirus, que é a sigla aí, conhecida também, que você vê aí nas bulas das vacinas, o CDV, ele pertence ao gênero mórbile vírus, a família paramixovírus, e é um vírus, então, a gente fala, envelopado, pleomófico, e que apresenta material genético, uma fita simples de RNA. Então, isso dá características de também ter um ciclo replicativo muito rápido, uma evolução clínica rápida também da doença. E vai apresentar aí no envelope... Oi? Vou, vou, estou muito rápido, tá? Então, é um vírus que facilita a sua replicação, por parte aí da fita simples de RNA. E no envelope, você tem proteínas aí, especialmente essa proteína H, que dá a característica do vírus também infectar trato neurológico. É o que dá a característica que a gente chama de neuroinvasividade do vírus. Então, um dos sinais clínicos, uma das formas de apresentação clínica do que a gente vai ver da sinomose, ou até a evolução clínica, é com relação ao problema neurológico que o animal, né, que o vírus acomete também. Então, isso você vê sinais clínicos neurológicos, a gente vai falar um pouquinho mais pacificamente pra frente, mas você tem, né, em coordenação motora, você tem aí prostração, você tem parezias, uma série de outros fatores. E é justamente essa proteína H que você tem no envelope do vírus é que determina aí essa capacidade do vírus infectar células neuronais, tá? Termina aí. Apresenta um único sorotipo, então, na vacina não é necessário você ter, né, você não desiste isso, o CDV tipo 1, tipo 2, tipo 3, nada disso, mas mesmo assim apresenta uma variabilidade genética, tá? O que não vai interferir na questão também de preparação de vacinas, nada disso. A vacina, ela é, ela tem resposta cruzada independente de você ter ou não variabilidade genética com o vírus circulante, tá? Ainda protege com relação a isso, já que a variabilidade genética, ela está associada muito mais a características internas de outras proteínas virais do que propriamente as proteínas do envelope, né? Então, a vacina, obviamente, o antígeno utilizado é um vírus vivo da sinomose, que obviamente o maior fator imunogênico aqui do vírus são essas proteínas do envelope. E ainda bem, né, se a gente for ver para a manutenção, que é uma situação mais confortável para a gente tentar plantar políticas de controle, prevenção, não há variabilidade no gene que codifica essas proteínas do envelope. Então, a vacina, ela se mantém em um nível protetor constante, dependente dessa variação genética, tá bom? Noção a isso. Então, lembramos aí só algumas características aí do vírus da sinomose, tá? Aqui é só mostrando outros componentes do vírus, né? Então, você tem uma série aí de proteínas relacionadas ao envelope, ao núcleo capsídeo, né? Também aí, mas só que tenha, de acordo com o que o senhor falou, para a gente relembrar algumas partes aí que a gente já falou no outro slide anterior. Tá? Bom, aqui é só com relação à doença, né? Com relação geral dos mobili vírus. Então, a gente vê que é um vírus altamente adaptado a diferentes tipos de hospedeiros. Então, isso é um ponto bastante importante, tá? Como se diz a evolução genética do vírus da sinomose. É um ponto que agora também, visto em outros conceitos relacionados à saúde, né? Então, obviamente, sinomose, ela não é uma zoonose, tá? Mas cresce, né? Não só no Brasil, obviamente, mas no mundo todo, como reflexo, o conceito de saúde única, tá? Da questão do on-help. Então, isso faz com que você tenha, né? Seriamente, o veterinário, né? A gente vê a participação do médico veterinário em qualquer outra atividade. Seja no núcleo de assistência familiar, núcleo, né? Com relação às animais selvagens, uma série de outros fatores. E, obviamente, o veterinário está inserido nesse contexto de saúde única. Então, vale, né? A gente também tem que ficar atento com relação à manutenção do vírus. Não somente a ter uma atenção à população canina, né? Doméstica, que é o principal foco, é o que mais, rotinavelmente, o veterinário, o maior número de profissionais estão ligados a essa área, mas também os animais selvagens, né? Com relação a isso. E sempre lembrando que dentro da família paramixoviríde, você tem vírus de importância em saúde pública, né? Como o próprio vírus do sarampo, por exemplo. O miso, o vírus aqui, você tem esse interesse aí também. E eles têm uma similaridade genética muito grande com relação aos outros vírus paramixovírus. Então, o que se dirá daqui a anos enquanto você pode ter uma adaptação nova de um vírus frente a outro tipo de hospedeiro? Então, sabe que muitas das vezes você, prevenindo o vírus, uma infecção no animal, que dirá que você está podendo interromper uma variabilidade genética e muitas vezes você pode associar a produção de um novo vírus que agora infecte humanos ou outra espécie animal também. Não tem como saber isso, né? Mas cabe risco de determinar esse tipo de situação também, tá? Mas é só para mostrar para vocês que essa variabilidade genética, a questão do tropismo, ela é bastante presente com relação ao vírus dessa família paramixoviríde, em qual o CDV faz parte. Só para mostrar os diferentes tipos aí de hospedeiros naturais e que também já foram descritos em infecção experimental também, tá? Em relação a isso. E, obviamente, CDV, vocês podem observar aqui que estão, né? Tanto aí... Perdão, né? Em cães aí, mustelídeos, igual que eu falei para vocês, procinídeos, tá? Felinos. E olha aqui, ó. Também. Tá? Na classe suídea também. Cães, né? Ratos aí, hamsters, mim que é... Quem sabe é o pessoal do selvagem? Agora fugiu o nome. Não fugiu. Tá? Mas mesmo aqui, ó. Suínos, gatos, né? Já foram emitidos de infecção experimental, tá? Os ferrets aí também. Tá? Mostrando para vocês e os aquáticos, né? Que a gente já falou em um tempo anterior. Bom, a ciromose, né? Como vocês podem observar, a gente já vai direto com relação à patogenia, onde a gente vai ver o que essas características do vírus também determinam com relação à apresentação clínica da doença. A gente vê que a ciromose, ela pode ser transmitida por uma variedade de formas, tá? Então, a gente inclui aí todas, praticamente, as excreções e secreções, tá? A gente pode colocar aí... com relação a isso. Então, a gente vê que grande quantidade de secreções, excreções, né? Que apresentam aí formas variadas aí de transmissão. Então, secreção nasal, oral, né? Aerosóis, fômitis e a urina, né? A urina é uma das principais formas de transmissão de um animal infectado para um animal... É, de forma indireta, tá? Mas é a forma, né? De transmissão de um infectado para um animal sadio, tá? Então, outro ponto importante que determina o sucesso da transmissão do CDV aos outros animais é a excreção prolongada, tá? Até mesmo durante o período de incubação você tem a excreção do vírus. A maior parte das vezes você tem a excreção urinária muito maior comparada aos outros tipos de excreção, tá? E determina também outra forma de transmissão aí vertical a questão da infecção transplacentária, né? Então, uma cadela que é infectada pelo vírus do CDV vai passar esse vírus também para a ninhada infecção introterina já, tá? Infecção transplacentária aí que também ocorre. Então, tanto transmissão horizontal como também transmissão vertical. Ocorre muito pouco, muito pouco. Mas é encontrado partícula viral também, tá? A inscrição, ela é bem reduzida. Até por toda também característica de apesar do sinomose causar imunossupressão, né? Mas você tem também uma mucosa questão também de uma imunidade de mucosa que acaba neutralizando parte dos vírus também, né? Apesar de ter o quadro gastroentérico também, né? Em relação a isso. Mas é bem reduzido comparado às outras formas aí também de transmissão, tá bom? Acho que todos vocês já ouviram falar que a sinomose, ela se manifesta em fases, né? Fase digestiva, respiratória e também, né? A fase neurológica, tá? O que que você tem visto, né? Rotineiramente? É que não há, propriamente dito, uma cronologia dessas fases, né? Obviamente, a fase neurológica, ela tem de ser tardia devido a toda a característica morfolomofisiológica do próprio trato neurológico, né? A questão de você ter barreira hematoencefálica, você ter um tecido muito mais protegido, né? Com relação a outros órgãos, como também órgãos, né? Relacionado ao trato entere, como também, né? Gastroentere, como também ao trato respiratório, né? Já que isso muito tem relação, obviamente, com a porta de entrada do vírus. Então, a gente geralmente observa que a maior parte dos casos de sinomose, você tem problemas respiratórios no início, tá? Que evoluem juntamente ou podem apresentar a mesma forma o problema gastrointestinal, tá? Com relação com a formada fase, né? Gastroentérica, pra depois você ter a fase neurológica. Só que a gente, por que que a gente não pode se pular como sendo uma ordem cronológica essas fases, né? Muitos consideram formas de etapa, tá? Mas o ideal é formar formas de apresentação da doença, que podem ser conjuntas, tá? Ou pode obedecer uma forma cronológica dependendo do caso, né? Por que que você tem toda uma variedade nessa forma cronológica ou não de apresentar alguns animais? Porque justamente a gente tem, depende de características da infectividade do vírus, da dose infectante, né? E principalmente, né? Que a gente vem rotineiramente falando em enfermidade infecciosa, do estado imunológico do animal, né? Questões da idade, né? Isso também tem relação, tá? Então depende dessa situação aqui. E outra situação também que está envolvida com relação e é um dos grandes problemas da sinomose, é o fator imunossupressor do vírus, que abre portas pra você ter uma possível infecção secundária, né? Tanto entérica, na maioria das situações é problema respiratório visto de infecções secundárias, principalmente bacterianas, tá? Então isso pode associar, agravar ainda mais o quadro e pode, inclusive, causar uma supressão ainda mais grave, né? Então isso facilita você ter a apresentação das outras formas de manifestação da doença também, tá? Então, o que a gente vai falar hoje aqui, né? Com relação à patogenia, ela não se dá na forma cronológica, e sim mais uma forma didática, tá? De mostrar pra vocês as diferentes formas pra gente poder trabalhar, entender melhor, compreender melhor a patogenia da doença. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação à transmissão? Essa variação que pode determinar as formas de apresentação? Não? Certo? Vamos lá, tá? Quem procura, né, CDV ou sinomose lá no Google e clica em imagem, essa é a primeira imagem praticamente que aparece, tá? Essa imagem, ela ficou bastante famosa também, ela tá presente no livro no Green, né? Que é as doenças infecciosas de cão e gato, mas que infelizmente não tem, né? Felizmente que eu digo pra questão, né, mais fácil, didática, pra gente encomendar o livro também, ela não tem, né, edição em português, tá? Mas é considerada a bíblia das enfermidades infecciosas de pequenos animais, tá? Que chama, né, o Green, que é obviamente o autor principal aí. E acredito que hoje ele já tá na nona edição, se eu não me engano, tá? Então, quem for seguir, né, a área de clínica médica aí de pequenos animais, é um livro que vale a pena comprar, tá? Ele também não é um livro tão barato, mas aproveitem aí que também não há tributação, importação de livro, tá? Então, você entra lá na Amazon.com, tem lá o Green, vocês conseguem importar e é o preço que vocês pagam. Tudo bem, é em dólar, né? A gente tá vendo que o dólar tá indo lá pra cima. Mas vocês têm também a possibilidade, é muito mais barato, vocês compraram, mesmo com dólar em alta, compraram nos sites, né, estrangeiros aí fora do Brasil e nos Estados Unidos, do que vocês compraram em uma livraria brasileira que você tem toda a taxa de importação, uma série... Importação, digo assim, da logística, não de tributação, né? Então, vocês têm aí. E esse livro é praticamente o que me baseia, eu coloco assim, 90% pra descrever a questão de patogenia, sinais clínicos, né, etiologia, prevalência da doença, a aula que preparei é extremamente base no capítulo relacionado à sinomose com isso, tá? Vale a pena, é um livro que eu recomendo bastante, eu acho que também quando estiveram na disciplina de clínica, lá com a professora Vanessa, a professora Ivia, de clínica médica e demais de companhia, acho que vai ser um livro também bastante referenciado também, tá? Tem disponível cópia online dele também, caso vocês não queiram comprar, vocês têm acesso lá ao portal, o livro, acesso e tudo mais, mas não de forma genérica, tá, gente? Não de forma pirata, de forma que, infelizmente, né, felizmente, obviamente, tem que pagar com relação pra ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, o que que mostra essa figura aqui? Justamente, os principais tratos que o vírus acomete, né? Então, você vê aí sistema neurológico, o trato neurológico, o trato respiratório, o trato entérico, gastroentérico, né? Então, é justamente uma imagem que evidencia bastante. E você vê também em outras situações, né, que já tem a demonstração também da questão dos ossos, né, e alguns linfonodos, né, grândulas salivais, em relação a isso. Mas, justamente, a questão, né, da imunossupressão, obviamente, você tem uma hipoplasia, né, aquela medular, né, a questão da medula óssea, né, você tem aí, o esgotamento, muitas vezes, de algumas células aí da medula óssea, justamente, que você determina uma produção muito baixa de questão de células do sistema imune também, tá? Então, é uma imagem clássica, mesmo que a gente cita, né, a parte de sinomose, grande parte também dos palestrantes solicitam bastante essa questão dessa imagem, e é uma imagem muito antiga também, tá? Mas, obviamente, aqui traduz de todos quais são os principais tratos com relação à patogenia da doença, tá? Bom, oi? Mesmo na parte desse sistema, é só na parte nervosa, né? Do quê? Sim. E o que a gente é ouvido? Não, não, tanto células do tecido gastroentérico, principalmente enterócito, células também do comadreptelial para baixo do sistema respiratório, então células calciformes, você tem todas as células epiteliais, né, de mucosa, e também do trato respiratório também, tá? Não somente células nervosas, tá? Então, você tem uma ideia, a importância dessa proteína, do envelope do vírus, é que ela dá uma característica mais multitrô, né, que a gente pudesse ter criado uma palavra, você teria um multitropismo, tá? E que é característica, inclusive, de todos os vírus da família paramyxovirídea, né, então, tratos respiratórios, geralmente, já cometem, mas você tem outros tratos associados também, tá? Característica muito importante dessa família viral. Oi? Pode, não tem, não tem uma, é igual eu falei, não é necessário que ele tenha antes a forma, né, gastroentérica, como também a respiratória. Isso pode estar muito associado à questão do sistema imune, né, desse animal também, mas pode ter. Pode ter sim, mas é muito difícil. É, o idoso, exatamente, quanto mais idade chega, dificilmente ele tem o sinais, que seja uma forma de apresentação mais, não clássicas, que obviamente é o problema neurológico, que dá a maior repercussão, que dá a ideia da sinomose. Mas animais mais jovens, ele tende a, você tem muito mais problema gastroentérico, comparado até, e até respiratório, né, pela característica da defesa mesmo. Animais adultos, você tem, a queixa é neurológica. Hã? Pode, pode, pode sim. Inclusive, ele entra como diagnóstico diferencial, né, problemas respiratórios, você tem os mais diversos, tem problemas bacterianos, né, você tem, por exemplo, a tosse dos canis, né, que tem o mesmo quadro clínico, relação de febre, dificuldade respiratória, né, de espinéia, você tem uma série de problemas aí. Bom, então, geralmente, gente, o vírus da cinemose, ele é inalado, tá, devido a grande parte das secreções, e eu aí coloco um ponto importante, que é a questão da urina do cão infectado, né, se a gente observar o comportamento do cão, né, você tem todo um comportamento, hábito aí de marcação de território, né, da medição aí, principalmente nos machos, que a gente observa, é uma forma justamente de espalhar o vírus no ambiente também. Apesar que é um vírus envelopado, você não tem tanta resistência assim no ambiente, tá, então o que faz geralmente os cães? Eles vão lá, cheiram, né, e justamente aquela partícula viral, ela é suspendida e acaba inalando. Então, ele tá vendo aqui, ele já tá em contato com o trato respiratório, e é justamente no trato respiratório que você tem o primeiro sítio de replicação, tanto no epitélio respiratório, como também em células fagocíticas, principalmente o macrófago, tá, e o que que faz? Qual que é o papel do macrófago? Ele vai fagocitar, você tem replicação, inclusive nessas células, né, que é o primeiro sítio replicativo, aí pode também ser macrófago, e o que que o macrófago tá fazendo a favor desse vírus? Caindo em circulação, se dirigindo ao órgão linfóide pra apresentação de antígeno, que seria o papel dele, principalmente. Então, nisso daí, ele contribui com essa viremia primária aqui. Tanto o vírus que foi produto, progênio viral, fruto da replicação no epitélio respiratório, como também em macrófagos. Então, isso você já tem um aumento dessa população, né, dessa quantidade, dessa concentração viral no animal, tá, o que facilita você ter a primeira viremia, ou seja, o vírus, ele vai se espalhar pelo organismo, via circulação linfática, e também via circulação sanguínea. Tá, a partir daí, dessa viremia primária, quando você tem essa manifestação, você tem um pico febril, só que a febre, ela não é característica, ela é uma febre muito alta, nesse primeiro processo de viremia, tá, que muitas vezes isso nem aparece, nem aparenta o proprietário, nem passa a ser uma queixa clínica, tá, se esse pessoal vê aí, na questão do hospital, dificilmente o animal chega com, suspeita, com uma queixa clínica, não, meu animal tá com febre, não é isso, né, muito difícil. É, geralmente problema respiratório, uma diarreia mais severa, né, em coordenação, não se fala, tá, com relação a isso. Então, aqueles macrófilos que se dirigem aos órgãos linfóides, ele tá levando o vírus também. Além desse vírus, tá caindo na circulação, e também, caindo, totalmente na mucosa epitelial ali, e infectando células adjacentes, ou seja, promovendo maior lesão, naquelas células também do trato respiratório ali, e aqui também, eu não coloco somente epitelio respiratório, mas também, início aí também de faringe, tá, ou seja, início aí também relacionado ao trato gastrointestinal, gastrointestinal, você tem ainda início dessas lesões desse epitelio, e também vírus dirigindo, aí, células dos órgãos linfóides também, tá, frente a isso, o vírus, ele somente não tem tropismo macrófago, mas olha essa célula aqui, linfósceles, o qual o vírus tem capacidade de replicação, e também determina a morte celular. Tá certo? Então, isso coloca um intervalo médio em torno de, né, até sete dias, até o vírus, ele ter essa primeira viremia, e compreender também, infectando órgãos, células dos órgãos linfóides também. Então, o vírus, ele já se espalhou no organismo desse animal, pelo menos aí um mês, um, né, uma semana, desde a entrada do vírus, até, né, você ter esse quadro, essa primeira viremia aqui. Então, isso aqui contribui, bastante, gente, pra você ter, a progressão, da doença, tá, da enfermidade, infectando outros tecidos, promovendo outras manifestações clínicas também. Então, vocês imaginam, você tem vírus na circulação sanguínea, vírus infectando células de defesa, qual que é um dos grandes problemas com relação, o resultado dessa primeira viremia? Imunossupressão. Tendo uma imunossupressão, o que que esse animal tá, susceptível? Infecção secundária, ou própria, mais lesão ainda desse vírus, que conseguiu extinguir outros órgãos. Tá certo? O que que esse animal começa a apresentar, no caso de infecção secundária? Geralmente, problema respiratório, e problema gastrointestinal. Por que que, geralmente, você tem infecções secundárias, nesses dois tratos? A maior porta de entrada, é via respiratório, e via, né, do sistema gastrointestinal. Sem contar que ali, você tem, bactérias, que fazem parte da microbiota natural, e além disso, você pode ter, inclusive, infecção fúngica, também associada, principalmente, problema respiratório, né, jovem animal, muitas vezes, pode, dependendo do ambiente que ele esteja, tá? Não é que faz parte da microbiota natural, mas, realmente, um ambiente, a todo momento, está respirando, esporo fúngico, por aí em diante, tá certo? Então, isso contribui bastante, para você ter o quadro de imunossupressão, tá? E é justamente, aqui, é que determina, a grande variedade, com relação, a progressão da doença, o que a gente não pode colocar, eu falo aqui, novamente, as formas de apresentação clínica, como etapas, na sua forma cronológica, e que outras situações, variam, com relação, ao estado imunológico do animal, então, a progressão da doença, a evolução clínica do quadro, ela está relacionada, a progressão, ao estado imunológico do animal, tá certo? Obviamente, que aqui, com essa situação, tudo leva, a determinar, uma imunossupressão, tá certo? Agora, você vê um animal, que mesmo, antes de ser infectado, ele já estava, num quadro grave, de desnutrição, desidratação, um estresse, geralmente associado a isso, maus tratos, o que seja, uma forma ideal, e que não seria uma forma ideal, ou a mais apropriada, de criação desse tipo de animal. O que isso leva aqui? O sistema imune, mais ainda debilitado. Então, muitas das vezes, o que pode acontecer, independente se você tem, esse tipo de animal, esse tipo de animal susceptível, é que justamente, ele já entra, num grau de imunossupressão, essas formas aqui, inclusive de dano epitelial, no início, tornam-se muito mais graves, podendo esse animal, apresentar o sinal clínico, muito mais rápido, ou seja, diminui o período de incubação. Além disso, esse animal, mesmo ainda, não apresentando sinal clínico, ele é um bom animal, transmissor do vírus. Logicamente, é limitado na porta de entrada, mas se já determinou a viremia, esse animal já está eliminando o vírus pela urina, ele já está eliminando o vírus, inclusive, por aerossol, já que é no epitério respiratório, onde se ele tem maior replicação. Está certo? Então, é muito dependente desse status imunológico do animal. Isso faz um fator bastante diferenciado, que torna a sinomose, variações, que tem uma variação muito grande, com relação à progressão da doença. E, obviamente, o prognóstico também. Então, ao mesmo tempo que até a aula passada, a gente falou da questão da pavo virose também, mas a gente colocou as doenças em cães, causadas por vírus sinomose também, como não sendo mais uma doença, praticamente, que condena o animal. Porque até pouco tempo atrás, a aula do que a sinomose, você não tem cura. É muito difícil a recuperação do animal. Lógico, frente à questão da patogenia, que o vírus determina no animal, como também a possibilidade de infecções secundárias, o agravamento da infecção, é muito difícil. Porém, quanto mais cedo esse animal tiver uma terapia de suporte, seja aí com, na questão também, a gente falou da pavo virose, como um antibiótico para evitar infecções secundárias, para inibir infecção bacteriana, fluidoterapia, para recompor hídrica, e também, a questão também dos eletrólitos. Então, tudo isso favorece o prognóstico, mas ele ainda sempre vai ser reservado. Óbvio. Tudo bem? Outra questão com relação à importância, como o fator, status imunológico, interfere na progressão da doença, é que muitas vezes, que você tem uma resposta imune, celular, como também o moral, ela consegue limitar a progressão da doença. Então, se esse animal é um animal competente, não estou falando de animal vacinado aqui, mas um animal competente, que tem um certo nível, um status fisiológico adequado, o status imunológico dele também vai ser adequado. Consegue limitar a progressão da infecção. De forma o quê? De manter a infecção na sua forma subclínica. Ou seja, ele está limitando a evolução clínica. Porém, o sistema imune do animal não vacinado, ele não consegue limitar a manutenção do vírus. O animal, ele vai estar abrigando o vírus. Porém, chega a um ponto, e a gente sabe disso, que o sistema imunológico do animal, ele não é sempre estável. De acordo com a sobrevivência, o mesmo hábito dia a dia, você tem altos e baixos. Aumento da produção, diminuição da produção de células dococitárias. Toda essa questão que envolve o sistema imunológico, a imunologia. Então, muitas das vezes, você tem de ter o quê? Uma progressão mais lenta da doença em animais imunocompetentes, que tem o status imunológico adequado. Somente quando é que se tem um animal que consegue debelar totalmente a infecção? Somente animal vacinado. Se vacina justamente para isso, porque o animal, ele não vai manter a infecção subclinicamente. O vírus, ele já vai encontrar anticorpos circulantes, e consequentemente, vai estabelecer também, além do resposta tumoral, resposta imunocelular, e consegue debelar a infecção. Então, a vacina só tem essa propriedade. Tudo bem? Agora, você pega animais que muitas vezes a situação entra no estresse e que desenvolve imunossupressão, de acordo com o ambiente ou outras situações, não de origem infecciosa, obviamente, você vai determinar o quadro de imunossupressão e infecção desse vírus. E a imunossupressão causada por esse vírus, por associação a linfócitos, danos a macrófagos, ou seja, você está envolvendo tanto a resposta imune inata, como também adaptativa aqui. Acaba debelando a resposta imune, e consequentemente, você tem a progressão da infecção, e determinando o quadro clínico. Então, essa situação nos órgãos linfóides é outro sítio de replicação. Então, vai determinar aí uma replicação secundária, onde aumenta ainda mais a carga viral no animal, e a partir dessa viremia secundária, que vai determinar, é que vai atingir os órgãos associados aos sinais clínicos que a doença manifesta. Tudo bem? Oi, Ivan. Quais são os sinais? Eu estou tratando uma falsa subidência. É um sinal? Não, não tem. Nenhuma manifestação. No máximo, o que você tenha é uma febre leve, com relação à viremia. Mas o animal, ele não apresenta dificuldade respiratória, nem problema entérico, nada. Nada. Tá? Mas qual é o problema? Ele está eliminando o vírus. Né? Mesmo assim, não é que o vírus deixa de não causar dano à célula. Causa. Só que ainda são... A progressão no epitélio, ela é muito baixa. Está ao ponto de nem alterar o funcionamento do órgão, do sistema, propriamente dito. O senhor, eu tenho que ver os casos de... Não progrediu? Não se envolveu com sintomas clássicos, né? Da imunossupressão. Da imunossupressão. Mas ele está associado ao vírus, agindo ou é uma infecção secundária? É geralmente associado à infecção secundária, tá? Apesar do vírus, ele tem um maior tropismo, inclusive por epitélio, né? A gente foi ver na DERN, mesmo que você tem, na camada epitelial, o vírus tem tropismo, podendo infectar, inclusive, queratinócito, que a gente vai ver com um dos sinais, que vem a formação, né? De grande deposição de queratina, focinho, coxinho palmar, plantar, isso tudo tem a ver com a ação direta do vírus. Mas é muito associado com infecção secundária. Quando a gente fala de dermatitis, muitas vezes por queda de pelo, uma situação infelizante, geralmente é bacteriana associada, tá? Justamente por causa da imunossupressão. Tá bem? Tudo bem, gente? Entenderam o papel, o quanto o sistema imunológico é um fator que acaba interferindo bastante na progressão da doença? Tá? Isso é importante a gente saber com relação à sinomose, tá? Então, é a partir daí, dessa segunda viremia, depois do vírus replicar nos órgãos linfóides, também com a ajuda aí na distribuição, de frente dessa primeira viremia, é que ele vai atingir. E olha a variedade de sistemas que esse vírus atinge. Tanto a pele, igual a que a gente comentou agora, né? Como também trato digestivo, respiratório, urogenital, sistema nervoso, sistema retículo endotelial. Ou seja, o vírus tem tudo o que é órgão do organismo. Tá certo? Isso é uma característica muito importante dos paramixovírus. Tá? Então, obviamente, o vírus associado, ele vai causar dano nesse extrato, nos órgãos aí, desses sistemas, e obviamente, você tem um sinal clínico característico com cada órgão acometido. Tudo bem? Na pele, o que a gente encontra geralmente? Pústulas abdominais, a hiperqueratose e até conjuntivite purulenta. Você tem infecções aí também na conjuntiva. A gente for associar, mas esse quadro seria na parte mais periférica, né? Do organismo. Então, você vê aí, ó. A hiperqueratose, ela pode ser evidenciada justamente nessas deposições, formações de placas aí, de grande quantidade de queratina. Em locais, e aqui, obviamente, que é o que você vê a maior diferença, né? Geralmente, você vê o focinho do animal, né? No animal, você vê o quê? Úmido e brilhante, né? Que é a característica normal, mas você vê nota completamente diferente, né? Como um tecido agora áspero e com grande deposição de queratina, né? Então, a gente observa, isso daqui é muito característico também com relação à virossinomose. Outro fator, outro sinal clínico importante são justamente essas placas de queratina, uma hiperqueratose em coxin, né? Palmar e plantar do animal. Isso é bastante evidenciado, e também é um dos sinais compatíveis aí com o quadro da sinomose. A gente não cita esses sinais como patognomônicos, né? Vocês vão ver isso mais na clínica, com os professores aí da clínica, tanto de grande quanto pequenos, né? Que isso é até um termo mais antigo, que pouco se usa, né? Mas, logicamente, por exemplo, questão ambiental, questão abrasiva, por exemplo, num chão que o animal está pisando, vai apresentar hiperqueratose em coxin também, né? Tem toda essa questão aí também. Tá certo? Queimadura, o salma, hipersensibilidade também, tá? Também pode estar associada a isso, a essa hiperqueratose também. A dermatite postular, né? Então, as pústulas, principalmente na região abdominal, tá? O papelão, tá associado também a lesões epiteliais pelo vírus da sinomose e, geralmente, essas lesões estão associadas à infecção secundária, tá? Então, a bactéria ali presente na pele, a gente pode mesmo citar a questão de estafilococcus, treptococcus, né? Ou até interbactérias quando você tem contaminação no ambiente, isso favorece você ter a formação dessas pústulas também, tá? E por que que é na região abdominal? Região também livre de pelos, que tem maior contato também com o chão, né? Então, pode estar associado a essa questão. Não é que o vírus também não está em outros tecidos epiteliais, não está na região de doce, não está, né? Está presente, tá? Porém, ali você tem maior proteção do epitélio comparado à região abdominal, que é muito mais sensível, né? Qualquer outro dano, normalmente, lesões epiteliais, tá certo? Principalmente, onde você tem região postula, você tem essas lesões postulares, é mais região abdominal do que em outro local. Mas você pode, muitas vezes, associado à infecção secundária, você tem associado a uma dermatite com queda de pelos, formação, inclusive envolvimento até de dermatófito, tá? Também associado à infecção fúngica. Tudo bem? Tá certo? E aqui é a conjuntivite, né? Porulenta também, que pode estar associado a essa questão. Tá? Bem associado, que obviamente, grande característica é, né? Uma mucosa bastante demaciada também, né? Hiperêmica, né? E também, uma grande deposição de pulso, Fruto pela própria ação do sistema ali, tentando inibir, né? Infiltração de célula leucocitária, causando essa conjuntivite purulenta também, a gente pode observar, né? O que não é normal num cão, né? Cães sinomose, um dos principais sinais exclusivos, não só a sinomose, gente, mas também qualquer fator imunossupressor, é essa, né? A concentração desse grande quantidade de fluido purulento saindo dos olhos também, é uma das, seriam os efeitos colaterais da imunossupressão também, tá? Já que também é um órgão bastante exposto, né? Do animal ali, que pode causar essa infecção. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a esses casos aqui? Tá? Então, olha a variedade de sinais clínicos, né? Que a gente está vendo com a sua sinomose. Vírus vai estar presente nos enterócitos, causando e terminando lesão em trato digestivo, então um dos sinais clínicos característicos é a diarreia, tá? Porém, qual que é a diferença que a gente tem no quadro diarreico aqui, determinado pelo vírus da sinomose, comparado a parvovírus? Você não tem diarreia sanguinolenta, tá? Por quê? Porque a região que o vírus acomete é a região apical da vilosidade. Como você tem uma menor regação sanguínea, não cometendo, né? Células de região de acrita, que a gente viu na aula passada, tá? Então, geralmente você tem, obviamente, uma diarreia bastante líquida, tá? Mas não sanguinolenta, igual que a gente vê na parvovirose, tá? Mas mantém aí o que pode ser bastante duradouro, como também pode ter um custo muito rápido essa questão da diarreia, tá? Já que como o vírus acomete os enteroses em região apical, você tem bastante reptilização da mucosa também. Então, favorece também com relação a isso. Mas, logicamente, o que isso está causando para o animal? Desidratação, tá? Então, o acomete favorece ainda mais a imunossupressão, decorrência do estado fisiológico do animal também. Tá? Bom, né? Então, o estado digestivo justamente é a diarreia. Logicamente que aí o animal pode estar sentindo também dor, apalpação, tá? Diminui, obviamente, a fome do animal, a procura por alimento, né? tudo isso é sinal consequência desse problema entérico também. Oi, diga, Itálise. Oi? Não, não, você não tem comparada com a virose, não. Você tem formação odor normal, tá? Em relação a isso. Muitos, eu já vi isso, relatam em livro, de algum, falando que não é nem a questão do odor, mas é mais aparência, parece que agora falaram, eu não tô lembrado. Qual a característica? Nem a questão do odor, a consistência, até deslimitava, não lembro, não tô lembrando. Hã? Quem falou? Agora não tô lembrado, mas associava também a uma alteração, não sei se era consistência ou odor, mas eu vou procurar saber, depois eu falo, tá? Mas tinha alguma relação que eu não tô me lembrando agora. Tá bem? Trato respiratório, o que que vai determinar? Lesão, né? Logicamente, nas células, em todo o trato respiratório, tanto superior, inferior, mas o maior problema é quando você tem a evolução do processo respiratório, determinando uma pneumonia, e olha aqui, intersticial. Esse é o problema mais grave, né? O tratamento é mais dificultoso também, né? Por ser tratamento intersticial, geralmente, isso daqui é uma porta de entrada, né? Então, normalmente, né? Pra bactérias, pra infecções secundárias também, mas qual que é o problema da pneumonia intersticial? Você tem um edema muito mais naquelas regiões, né? Então, muitas vezes, você tem secreções ali e áreas que antes eram para troca gasolina condicionada, eles vão estar o quê? Né? Edemaciadas e que até perda da função, tá? Então, obviamente, o que que vai determinar isso daqui para o animal? Dificuldade respiratória, né? Então, o que é o principal, tá? O estudo associado vai determinar a manorexia, uma série de outros fatores também, tá? Aqui é só mostrando a pneumonia intersticial, no caso, uma broncopneumonia, né? Então, só mostrando áreas aqui, obviamente, numa radiografia aqui do animal, lateral, você vê aqui, né? as áreas branco, né? Então, notando uma ideal aumento, né? Dessa camada celular também, do edema aí, onde local que era para ter A, né? Realmente, você tem tecido, com relação a isso, tá bem? Vocês já tiveram radiologia? Já, né? Então, aí você vê a questão de radiolucência, radiopacidade, que já são doutores na área também, tá certo? Bom, aqui é o coração, só mostrando essas áreas, menos savelmente que isso é uma das características da broncopneumonia, tá bom? Então, aqui só outra região, né? De são, ventrodorsal, eu lembro alguma coisinha de radiologia, tá? Então, você tem aí a radiação, né? Então, note aqui, os canais você tem aí grande deposição, né? Aumento desse camada celular e, obviamente, aí pelo edema, você tem diminuição das áreas de troca, né? De perfusão, né? De ar aí, também no pulmão, tá? Então, obviamente, todos os sinais relacionados à broncopneumonia, você vai ter, tá bom? Bom, eu passe, pulei aqui o sistema genital, mas só falando, que são as três principais, né? Formas de apresentação. E o sistema nervoso, né? Que é, vamos colocar assim, o grande símbolo da sinomose, são os sinais neurológicos que ela determina, né? Então, a gente vê uma variedade muito grande com relação aos sinais clínicos, neurológicos, que o animal pode apresentar, devido às lesões serem multifocais no sistema nervoso. Então, não é que acomete somente córtex cerebral. A gente consegue observar ali cerebelo, região periventricular, região do quarto ventrículo, medula, e, inclusive, via óptica. né? Então, uma série de fatores, obviamente, que cada lesão, cada lesão aí que acontece em decorrência dessa desmelinização, né? E o quadro de cefalite, também dessa inflamação ali localizada, né? São lesões multifocais que estão associadas a diferentes manifestações clínicas, desde em coordenação motora, desde, inclusive, de alteração de funções vitais e órgãos respiratórios, cardíaco, também associados aí à lesão neuronal, né? Como também perda de visão, questão de olfato, eu falei pra vocês da questão de postura do animal, geralmente pode estar associado a uma paresia, tá? Com relação a essas diferenças, nessas lesões multifocais que podem determinar o virossinomose quando infectando aí o sistema nervoso, tá? Então, obviamente, né? Não só falando disso, uma pequena... Logicamente, qualquer doença neurológica o impacto é muito maior, né? devido aos sinais clínicos serem bastante graves, Serem bastante também... Causa o impacto ao proprietário como também ao clínico, né? Uma coordenação motora, uma paresia e, logicamente, o sistema neurológico é o órgão de bastante, né? É o mais importante do sistema, mas também causa um impacto maior principalmente pelo grau de emergência que se dá quando você tem associado um quadro neurológico, né? Com relação a isso. Então, a sinomose é o que a gente observa, né? O animal em processação, muitas vezes, esse animal por lesões ele pode ter, o que é muito comum na sinomose, a questão da mioclonia, Então, a contração involuntária em determinados órgãos, tá? Dificuldade de locomoção, então, a gente nota aqui um animal, né? Mantendo aí, sendo um cavalete justamente para poder se manter em estação, né? Ficar de pé aí. Então, você tem toda uma certa dificuldade, né? Tem uma paresia de membro posterior aqui, apesar que essa foto está aparecendo que o animal está urinando também, né? Ficando com relação a isso. Valeu, gente! Tá? Então, isso causa um problema grave, né? Com relação a isso, tá? E aqui eu mostrando, essa foto também não está muito em quadro com relação à desmininização, mas grande parte, né? Não só a desmininização, mas o quadro de encefalito se dá e se infiltra no linfocitário aí também. Então, notem, essas áreas aqui em branco, né? Esses pontos aqui, nesses espaços vazios aqui, é todo um processo de desmininização também, tá? Que está ocorrendo nas células neuronais ali em volta também. Tá certo? E, obviamente, com a desmininização você tem uma dificuldade na população de impulso nervoso, que causa aí uma coordenação uma série de outros fatores também, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação aos sinais aí por nome de orientado da ocasião, principalmente a patogenia? Não? Aqui o manguito perivascular, que falei pra vocês, né? Com relação a infiltrado mononuclear, que é, resulta num quadro de encefalite, tá? Então, infiltrado mononuclear, que vem por circulação sanguínea, então, eles vão sair, vão permanecer em volta ali também do vaso, tá? Que é um achado, né? Isto patológico aí também, não somente associado, obviamente, ao quadro da sinomose, tá? E outros fatores também. Pode estar associado, mas não é um fator determinante, não. Tá? Apesar de você ter, A grande parte da defesa em relação a isso, mas não é o fator primordial, não. Mas você tem associação, você tem associação mesmo. A baixa do impliqueto, inclusive, por você ter lesão do sistema retículo endotelial, né? Por isso mesmo. Tá? Pode ter essa associação sim, Ivan. Tá? Aqui é uma outra situação, né? Aqui também a gente tem um achado, um, também, a possibilidade de você identificar corpúsculos de inclusão, que não identifica somente o vírus da sinomose, mas também qualquer infecção viral, né? Alguns vírus têm essa propriedade de determinar a formação desses corpúsculos de inclusão, que nada mais é um depósito de vírus, de proteína viral dentro da célula, né? Então, qualquer replicação viral, principalmente nos vírus RNA, você tem uma replicação muito maior e deposição exclusivamente no citoplasma, você tem a formação, né? Dessa deposição aí dos corpúsculos de inclusão, que são essas áreas em branco aqui, e também tomadas. Já que aqui a gente tem o núcleo da célula, né? E aqui você tem essa formação desse grande corpúsculo, vacúola, cheio de vírus dentro da célula, tá? Que também, antigamente, associava muito isso, fazia a necrópsia do animal, fazia uma lâmina lá, estológica com relação, né? Um trato neurológico, realmente região de córtex, medula e cerebelo, e se observava corpúsculo de inclusão praticamente e fechava o diagnóstico que foi em relação à sinomose, tá? Mas, obviamente, isso daí pode ser fruto de qualquer outra infecção viral. Na raiva também, na raiva tem sim, afeta também o sistema reticnoidotelial, então toda relação à hematopoese, você tem uma alteração dessas células, então você pode ter tanto hiperplasia, jogos como também a produção de células gigantes, ou seja, células afuncionais, tá? Que podem ter pouca função, pouca ou sem função nenhuma para o organismo, tá bom? Então você tem a formação aí neutrófilos, totalmente alterados aí, então dentro, inclusive de eritrócea, pode ter essas alterações aí, inclusões também relacionadas, o corpúsculo de inclusão, também chamado de inclusões de lentes, não sei se alguém aqui já viu também em relação a isso, tá? Tá certo? Uma dessas inclusões que você está vendo aqui, até confunde, não é... É maceicão aí, está vendo em eritrócito com uma inclusão aqui, tá? Pode estar associado aí. Decorrente justamente do sistema meloide também ser órgão, linfar de primário, ser infectado. Certo? Aqui são outras situações também, outras inclusões, ó. Tá? Nossa, uma coloração, inclusive neutrófilo, Estão vendo aqui as inclusões, Os corpúsculos de inclusão, apresentando aí no sistema retígnio endotelial, tá? Aqui uma outra foto mais fechada. E vocês estão vendo a alteração na morfologia, né? E você tem a união muitas vezes, outra, por você ter a liberação das proteínas do vírus, migra para a menina plasmática, formando o que a gente chama de sincícios, tá? Formando aí a inclusão, a junção de células, formando células gigantes, que pedem totalmente essa função. Tá? Dúvida? Tá bom. Tá bem? Aqui praticamente resume, né? Toda a patogenia. Oi? Fala, Thales. Dá, dá. Verdade, verdade. Não tinha pensado nisso. Também. Ainda mais editrósica, que tá falando, né? Leishmania, babésia, dependendo da situação, né? Os hematô, né? Os, fugiu o nome lá, hemoparasitas, né? Com relação a isso. Um grupo em geral. Mas Leishmania é assim. Tá? Esse aqui também é tirado lá do Green, né? Do livro. Falei pra vocês, que resume, né? Praticamente aí a questão da patogenicidade, né? Ou mesmo a evolução clínica, né? Da infecção. Então, você tem aí, né? Alterações, desde que resultam em infecções sistêmicas, Se ver, persistência, determinada morte, aumento da recuperação do animal, infecções inaparentes, né? Isso, a hora que eu falei aqui, o quanto isso daqui você tem, é o que vai ser o divisor de águas praticamente da evolução da doença clínica. Se o animal, ele é, apresenta uma resposta imune inadequada, né? Ou pouca resposta de anticorpo, né? Pouca resposta moral. Então, você tem o desenvolvimento da doença. Enquanto o animal com a resposta imune adequada, né? Uma presença adequada de anticorpos aí, um título de anticorpo adequado, o vírus muitas vezes, né? Ele pode entrar no sistema nervoso central, que eu estou falando aqui, mas muitas vezes determinar uma doença inaparente, né? Na forma subclínica, como a gente estava falando anteriormente, tá? Aqui é com relação ao vírus da localização, aqui mostrando outra tabela associada aos dias da infecção, tá? A questão de interação do vírus com o hospedeiro, né? Então, a questão da disseminação do vírus, né? A viremia aqui associada ao aumento de anticorpo, né? Isso também com a... Só que a questão da viremia pode determinar o aumento do título de anticorpo, mas logicamente se for uma resposta imune adequada. Enquanto você pode ter supressão também, né? Da resposta celular. Então, obviamente, isso daqui você pode levar à questão da forma clínica da doença, tá? E aqui, os achados clínicos, né? Então, você tem no início até você ter uma segunda viremia ou um único sinal clínico geralmente é a queixa é a febre, tá? Ou seja, de maneira muito difícil você tem, né? A queixa clínica disso daqui. Mas pode estar associado a uma ligeira leucopenia, ou seja, já início de quadro de imunossupressão, tá? A partir do momento que você tem ou, né? A progressão da doença da forma clínica, você já tem aqueles sinais clínicos que a gente já falou. A questão de conjuntivite, febre, anorexia, vômito, né? Acabei esquecendo de falar pra vocês. A diarreia, problemas respiratórios, né? Aí, desde problemas também neurológicos. Então, tremores, né? As mioclonias, tá? Você tem, inclusive, aqui, você tem animal, né? Seas seizures, que são justamente os quadros epiléticos que podem estar desenvolvidos também ao animal, tá? E aí, o animal, justamente, ele fica apático, sem qualquer estímulo externo, muitas das vezes, sem qualquer esforço físico, ele faz, obviamente, a tendência daqui é um prognóstico muito mais ruim, né? Que culmina, obviamente, com a morte do animal também, tá? Então, aí, de maneira resumida aí. Então, é importante vocês verem que o quanto o fator imunológico, ele é, interfere, né? O fator que interfere bastante na progressão da doença ou não, tá? Em relação a isso. aqui, os sinais clínicos em relação ao sema nervoso central, nessa forma aguda. Então, olha a variedade de sinais clínicos que a gente tem aqui, né? Desde uma ataxia, você tem também reflexo, pupilar, tremor, mioclonia, né? Uma série de fatores relacionados a isso, tá? Logicamente, a gente está falando disso no animal que foi infectado, né? Durante sua vida. Mas, por exemplo, quando você tem uma infecção na preenze, a gente já falou que ocorre transmissão transplacentária, né? Ou seja, uma transmissão vertical, filhotes, eles podem nascer e sim, ou desenvolver sinais neurológicos, lógico, logo depois, no primeiro mês quando eles nascem, tá? A cadela, geralmente, você tem uma infecção mais moderada ou até inaparente. Mas, logicamente, o que eu falo aqui pra vocês é que o vírus da sinomose, ele não tem capacidade de determinar aboto, tá? É algo que, provavelmente, não inviabiliza, não tem entropismo por tecido placentário, você não tem alterações relacionadas à gestação, à progressão gestacional. Porém, os animais já nascem infectados. Então, pode manifestar sinal clínico, sim, já que o vírus, ele tem maior possibilidade de viremia dentro dos filhotes, né? Na ninhada ali também. Então, geralmente, filhotes, né? Cujas mães são infectadas, suas cadelas são infectadas pelo vírus de sinomose, geralmente, os sinais, eles são neurológicos, tá? Muito mais fácil devido à questão da viremia e imunossupressão também, tá? Questão em relação à imunologia. A cadela, ela vai ter anticorpo circulante contra o vírus de sinomose? Vai. Só que vocês imaginam o que eu falei pra vocês no início. O organismo, ele tem que gastar energia pra manter o animal, manter as funções imunológicas daquele animal. E aqui, a gente tá tendo uma situação que o organismo, ele tá gastando energia, tentando um esforço pra manter uma gestação. Então, vocês concordam que o limiar, o limite pra impedir a infecção é bem menor comparado no animal que não é gestante. Numa cadela, num gestante. Então, isso faz com que, provavelmente dito, o animal, mesmo sendo imunocompetente, mesmo ele ter uma boa nutrição, sendo bem cuidado durante a gestação, mas se ele for infectado, ele vai, inevitavelmente, passar essa infecção também via transplacetária pra ninhada. Tá? Esses animais vão nascer infectados também. Tá? E corre, obviamente, o risco de grande padaneada, né? E a óbito também. Tá? Nesse primeiro mês de vida. Mas, tá bem? Alguém tem alguma dúvida com relação aos sinais clínicos? Ficou alguma dúvida com relação à patogenia? Não, não. Associa-se muito no período noturno, né? A questão do pico febril, mas acho que em decorrência mais um processo fisiológico do animal, quando você tem uma diminuição também até da função metabólica, de funções também relacionadas a outros órgãos e tais, né? Com relação a isso. Que é, inclusive, não só em cães, toda espécie animal é assim. Obviamente associado à infecção viral. Mas, assim, o processo mesmo com relação à patogenicidade do vírus, se você deve terminar a pico febril à noite, isso ainda não tem muita relação. Pelo menos não tem relação direta com o vírus. Mas a gente já ouvi e relata, sim, que é mais um período noturno. Pois é. Inclusive falam que é um dos principais problemas de não identificar a infecção no início. É que grande parte desses sinais como a febre, que acaba sendo mais grave no início, é ocorrer à noite. Então, isso diminui a observação do animal, uma série de fatores. Mas relação direta ainda não tem, pelo menos o meu conhecimento, não sei, Ivan. Tá? Vou procurar saber também, ver se tem alguma relação direta. Tá bem? Isso na forma aguda, gente, forma crônica, né? Então, animais mais velhos. Então, você tende a ter também mioclonia, tremores em coordenação, paresia de posterior, podendo evoluir até uma tetraplegia. Tá? Reflexos pupilares. E, geralmente, o animal mais velho, que até antigamente falava bastante da questão da encefalite, do cão velho, que o animal, ele fica apático. Tá? Em decorrência, ele não se locomove, né? Porque, né? Você falou do cão velho. Geralmente, foi aquele animal que não tem tanta disposição, comparado ao animal mais novo. Né? Então, ela tem que ser mais grave ainda, essa prostração do animal. Tá? E, obviamente, a interação dele com o meio externo também não é boa. Então, o animal, muitas vezes, ele se torna mais agressivo, né? Com relação a isso também. Tá? Que é uma outra forma também de diferenciar a questão da raiva também, né? Muitas vezes, você pode ter. Já que, também, você pode ter uma hipersidência salivação também, né? Então, aí você tem sinais que também dão suspeita clínica com relação a raiva, né? Então, logicamente, a sinomose, ela é muito mais, menos frequente em animais ou adultos, né? Mas é devido à questão de ser mais imunocompetente, tá? Com relação a isso. Outros sinais clínicos associados aí, até infecções secundárias, né? Alterações de dentição. Então, é muito comum você observar em animais que é que, ou que se restabeleceram no grau de sinomose, você ter manchas, né? Deixa eu ver se tem foto aqui, né? Mancha essas manchas marrons aqui no dente, né? Inclusive de animal novo, o que é incomum, né? Então, você pode muitas vezes observar aí, obviamente, que isso daqui confunde o quê? Com um tátero. Principalmente num cão velho, tá? Mas os animais novos são cometidos pelo CDV, a tendência de você ter essa evolução justamente por você causar uma alteração epitelial, principalmente das células germinativas aqui, do epitélio, né? Da coroa dentária, principalmente falando. Então, você pode ter essas manchas aí, né? Mais castanhas aí, marrons aí, tá? A dentina ser depositada de maneira irregular, então você vê essa alteração aqui na formação do dente, né? Então, áreas de deposição da dentina, ela não é homogênea, como deve ser, então você tem alterações aí, então muitas vezes a parte apical, né? A parte mais do ápice do dente, ela tem, da coroa dentária, você tem aí, a menor deposição da dentina, então obviamente isso daqui vai afetar inclusive a ingestão de alimento, né? E que torna também mais sensível, né? O dente com a nossa saúde. Jovem, jovem, tá? Ainda no surgimento dos dentes, tá? Na troca, exatamente. Tá? E neonatos, geralmente associados a outros casos que também pode ser observado em sinais clínicos, como até a cardiomiopatia, né? Porque ainda você tem parte, a gente vai observar que o coração ainda, são células ainda que tem, estão sendo diferenciadas também, mas podem ser células permissivas ao vírus, então causando o enfate, inclusive com morte súbita, também pode determinar, tá? Com menos aí de 7 dias na primeira semana de vida. Dispineia, depressão, anorexia, fruto da infecção e outros, né? Trato respiratório e trato digestivo também, tá? Ou seja, sinais clínicos mais gerais, né? Com relação à evolução, a patogenia da doença. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação a sinal clínico e patogenia? Não? Os cachorreiros de plantão, tudo bem? Vamos lá. Por quê? Não é? Eu não gosto, não. Não gosto, eu não gosto de clicar sobre a doença. Aqui só, esqueci de falar. Não aprendi isso, né? Os filhotes também, obviamente, evoluem para o sinal neurológico. Perdão, volta aqui. Acho que eu passei. Esqueci de falar das lesões ósseas também. Então, né? As má formações ósseas, osteoclerose, né? Também de ossos longos, deposição aí também com relação ao quadro, né? De infecção, alterações também aí com relação ósseo distrofial óssea. Então, você tem alterações dependendo da região, principalmente de una também. Infecções ósseas, osteomielite, decorrência da medula óssea, tá? Artrite reumatóide devido à deposição de imunocomplexo, também pode estar associada, mas não é sinal clínico direto causado pelo vírus, tá? Mas pode em decorrência de deposição de imunocomplexo aí nas articulações, tá? É o fator reumatóide, né? Que a gente fala, tá? Então, é só em humano também, então pode ter também. Tá? Antes de apreensão, então a gente falou dos sinais neurológicos, né? Isso pode acontecer também no animal. Caso esses filhotes venham a ter o grau de imunossupressão que o vírus determina nessa ninhada, inclusive na própria formação do sistema imunológico, ela causa um dano permanente e pode estar associada a infecção em um quadro de imunodeficiência também canina, tá? Então, muitas vezes, esse animal, ele vai ser muito mais susceptível a qualquer outra infecção e o prognóstico para esse animal, sobrevida desse animal, ele é muito ruim, né? Sobrevida muito baixa e a tendência é que esse animal venha a óbito por uma infecção secundária, tá? Também pode estar associada aí. Na cadela, o que pode acontecer? Infecção geralmente é moderada ou inaparente, tá? Muito associada, mas depois do mesmo setente, já foi relatado, mas vocês nem citem isso daqui, tá? Da questão do aborto causado por vírus da sinomose, tá? Por quê? Porque geralmente isso aqui pode estar associado com infecção secundária, tá? Seja aí um quadro relacionado à infecção ascendente ou por entrobactéria, por exemplo, tá? Já foi associada aí. Tá bem? E pode até nascimento de prematura ou fracos, mas é muito grave. Isso aqui é mais associado à infecção secundária do que provavelmente à lesão do vírus na mucosa ali ou que seja no tecido uterino, tá? Não tem tentação relacionada a isso. Mas aqui foi uma descrição, foi um relato de caso, como eu vi se foi colocado, mas não há repetibilidade, então não é reproduzido, acaba a gente ficando com o pé atrás com relação à sinomose ser uma doença reprodutiva ou não é? Mas problema reprodutivo ele não causa. Tá? Tudo bem? E nem tem a doença de sinomose? Não, não, não. Não tem. Apesar do vírus ter no tecido epitelial, por exemplo, você pega os machos, você ter no mesmo canal a liberação, mas ela não tem, por exemplo, capacidade de modificação no tubo seminífero, seminais, isso o vírus não se replica. é um trato mais urinário comparado, uretero, principalmente na questão dos rins, néfrons, em tecido epitelial da bexiga, do que propriamente em tecido genital, a gente vai falar melhor. em relação a isso. Bom, com relação a diagnóstico, a gente volta a falar da mesma situação do diagnóstico da parvovirose, tá? Então, obviamente, a maior parte do diagnóstico baseia na apresentação clínica da doença. Então, é muito comum associar, obviamente, o estado clínico com uma anamnese bem feita e também o resultado de exames complementares. Um dos principais que está associado como também qualquer lesão que favorece muito o clínico é a hematologia, né? Então, os achados hematológicos anormais, geralmente, estão associados, obviamente, associados ao grau de imunossupressão, possibilidade de infecção secundária, né? Quando a gente vai ver alterações aí também e alterações também no sistema retículo endotelial, tá? Então, o quadro de linfopenia, ela tende a ser progressiva, tá? Então, costuma-se muito fazer no quadro, até para estabelecer uma recuperação do animal, avaliar, fazer um leucograma também frequente. Então, você avaliar todo dia, você ficou com o colo, ou mesmo aí, cada oito, oito horas, fazer um leucograma para avaliar se esse animal está se recuperando ou está piorando, né? Clinicamente. Tá? Então, a linfopenia, o curso normal da doença, ela é progressiva, tá? Pode determinar a formação também de trombocitopenia, né? Então, o pessoal aí, lembrando as aulas da professora Fabiana, tá? Ver o trombocitopenia, ela pode chegar a esse nível aqui, com menos de 30 mil, tá? Quintas por microlitro, tá? O que é muito pouco, né? Uma queda muito grande aí com relação a isso, tá? Anemia regenerativa, tá? Também pode estar associado. Identificação de corpusso de inclusão, especialmente quando você elabora um leucograma, você vai ver lá, monóxia, você vai ver toda a célula leucocitária, linfóxia, poder apresentar também corpusso de inclusão, inclusive, né? No esfregaço sanguíneo, como você vê ali dentro de eritrócitos também, tá? A hipoplasia medula é sempre certa, Sempre é certa, certo. É muito frequente. Seria um dos fatores, Uma infestação frequente dentro do curso da doença, dependendo da fase, né? Da etapa, da forma clínica de apresentação, melhor dizendo. Tá? Questão também, né? Depois da proteína total, ela vai estar muito baixa, então cai o nível cérico de albumina e também das alfa e gama globulinas também, né? Então você vê como é que está a deposição, isso acaba também relacionando aí com, né? A deposição da cérica de albumina e aumento das globulinas. Por que que ela está tendo aumento das globulinas? Vamos lá, gente. Alguém lembra? Resposta imune e qual que é a outra tendência também, isso daqui? Primeiro, por que queda da albumina? Chama a professora Fabiana aí. Exatamente, você tem lesões também, não diretamente associadas ao fígado, mas você tem toda a alteração com relação antopoese e sistema reticulante e tal. Também, também, diminui a absorção, exatamente, tá? Ao menos das globulinas em decorrência da resposta imune, tá? Isso também. Então se for fazer lá uma eletroflorese de proteinemia, geralmente você tem o inverso, não é isso? No animal sadio, você tem o aumento de albumina e geralmente proteína seria as globulinas séricas, elas estão mais embaixo. Então numa eletroflorese de proteína, quando você faz no laboratório clínico, você tem o inverso, tá? Isso está acontecendo aí, tá? Outro fator que eu estou associando, dependendo da queixa clínica, é achado radiológico, Então você vê, por exemplo, uma radiopacidade aí numa, só para deixar a professora Vanessa mais pé da vida numa chapa, né? Fala isso para ela, né? Mas logicamente numa radiografia, você vê maior radiopacidade na área, justamente você tem que ver, radiolucência na questão de você ter presença de ar ali, Com relação do tecido pulmonar, né? Mas na chapa você vê ela branca, né? falar assim, né? dá para ela, é louco, tudo bem? Pode associar, análise de líquido céfalo-hackidiano, né? Então você vê uma alta deposição de proteína, principalmente GG, fruto dessa, né? Indução também, com a questão da resposta imune, tá? Aumento da contagem celular, o que isso daqui obviamente é normal, né? O líquido céfalo-hackidiano, você tem que ter uma menor concentração, praticamente ausência ou uma baixa situação, né? de contagem celular e aqui a gente tem uma alta densidade, né? Dessas células, com aumento aí de 10 células por decilitro e principalmente de linfócitos, ou seja, um quadro de encefalite caracterizado, né? Então isso facilita bastante a... Lógico, o quadro de encefalite você já espera encontrar isso daí, né? Principalmente é o aumento da contagem celular e nessas células você pode ter observação também das inclusões também, tá? Além disso, o que a gente vem falando, sinais clínicos, associados aí a doenças, sinais neurológicos, respiratórios, empéricos, dermatológicos e dependendo, achados estopatológicos, caso você tenha óbito, faz a estopatologia e você vê lá os corpúsculos de inclusão, a manga espéria vascular, desmilenização, Então ela já é um diagnóstico mais pós-morte, né? Que está associado à infecção. Tá certo? Então, o diagnóstico da sinal vai ser basicamente em diagnóstico clínico, porque você consegue juntar informações de anamnese, quadro clínico no animal, exame clínico, você faz no animal e fora os resultados dos exames complementares, né? Tanto na hematologia, como também no diagnóstico laboratório clínico, como também radiologia, tá? Então você pode estar associado a isso. Diagnóstico laboratorial, diagnóstico etiológico, né? Ele tem uma importância muito grande também, tá? Mas geralmente você tem aí associados ou diagnóstico pós-morte no quadro de imuno-istoquímica, mas daqui só para citar vocês que tem na literatura, mas numa rotina praticamente nenhum laboratório utiliza isso, tá? Obviamente porque é muito mais fácil a estopatologia do que você usar uma imuno-istoquímica, tá? Porque o nível de, o número de informações que o atendimento daquele animal enfermo te traz é muito grande. Então para que você vai precisar fazer uma imuno-istoquímica, né? Já que todos os dados confluem para você estabelecer o diagnóstico de sinomose, tá? A sorologia, seja aí por imunoperoxidase, imunofluorescência indireta ou até ELISA, existem kits específicos para isso também, tá? Que podem estar associados aí. Além disso, tem isolamento viral, rotina clínica, esquece. Isso aqui é só para termos de literatura. A PCR, por exemplo, que é muito utilizado, isso daí que está cada vez mais buscando aqui, torna muito mais fácil o diagnóstico, é você, por exemplo, coletar a urina desse animal e enviar para o diagnóstico para você poder fazer a PCR, né? Transcutar as reversas seguidas da PCR aí. A partir da urina, então você já tem kit especiais que você pode utilizar para extração do RNA viral e consequentemente detecção da purificação de uma determinada parte específica desse material genético ou seminésse de PCR em tecido nervoso, qual você precisa ter uma forma de amplificação um pouco mais específica, seria um passo a mais da RT-PCR, seria uma nova PCR daquele material amplificado pela PCR aí. Por quê? Porque aqui você tende até uma menor concentração viral, tá? Então, obviamente, na urina você apresenta uma grande concentração viral, você tem um material genético para ser amplificado e torna mais sensível à técnica, tá? E aqui pode acontecer microscopia eletrônica, tá? Mas, logicamente, para diagnóstico, para rotina, não. Só para pesquisa, para mostrar lá uma partícula de vir mais bonitinha num artigo científico, você põe lá a microscopia eletrônica, tá? Que para... principalmente em fese, você tem baixa eliminação viral com relação a sinomose, com relação às outras secreções, tá? Isso daqui praticamente nem vale a pena vocês marcarem, tá? Anotarem. Bom, então aqui no caso, né? A imunohistoquímica pode estar associada à imunofluorescência direta. Então, né? Aqui também imunohistoquímica, você nota, isso é uma característica mais, né? De... de... marcada, né? Com essa fluorescência, então consegue observar essas alterações, realmente a imunofluorescência indireta, tá? Aqui em células neuronais, tá? Em tecido neuronal, fruto depois de imunohistoquímica, tá? E aqui, obviamente, no soro. Tudo bem? Dúvidas com relação ao diagnóstico? Tá? Para a gente finalizar, a gente está acabando a parte do tratamento e controle para a flaxia, tá? Então, né? Mais uma vez, a gente vai falar, né? Acaba sendo uma... algo não comum na enfermidade, né? Na disciplina de enfermidade infecciosa, a gente vai falar de tratamento. Tratamento para sinomose, existe? Existe. Existe os mais variados protocolos. Desde mandinga em terreiro de Pai de Santo até você tem aí algo específico. Tem. Tem para tudo, tá? Diversos protocolos. Desde terapias alternativas, existe tratamento homeopático, tá? Hã? O quiabo. Tem, né? Alimentos aí ricos em vitamina B, isso favorece também a diminuir as sequelas de lesão neuronal, tá? Já está associado. Vitamina K, a questão de hematopoese pode ajudar também, né? Então, alimentos aí ricos, né? Um complexo vitamínico dado ao animal, isso favorece a recuperação. Cientificamente, o que a gente comprovou, favorece, tá? Mas, logicamente, não pode ser utilizado como única terapia, né? Já com relação a isso. Corticosteroide, terapia utilizando corticosteroide, pode ser utilizada? Pode, para diminuir inflamação, principalmente, infiltração linfocitária em tecido neurológico. Por outro lado, o que você está prejudicando no animal? Aumentando imunossupressão. Então, depende muito do estado clínico do animal, tá? Se você vê um animal intensa recuperação com relação ao quadro de leucopenia, por exemplo, você pode administrar e, se esse animal tiver um sinal clínico muito grave ou progressivo, o sinal neurológico, tá? Pode ser utilizado. Soripirimune e drogas antivirais. Soripirimune geralmente é variado no soripirimune em infecção em felinos, né? Já que o vírus não desenvolve, não acomete felinos domésticos, né? Gatos velhos e você não tem problema, tá? Mas, custa muito caro, né? Você tem pouco acesso também, tá? Com relação a isso. E as drogas antivirais, né? Que podem, algumas, ter acesso também com relação a sinomose. Eu não sei se no Brasil até a importação disso daí é aprovada, mas acredito que seja, tá? Mas não sei nem se tem acesso, tá? Com relação a essas drogas. Até, inclusive, um tempo atrás, eu, a professora Veneje, que eu estava discutindo até para ela utilizar também nas aulas e tudo mais, qual que seria o protocolo ideal para a sinomose. Não tem. Porque ainda é coisa da variedade de sinais clínicos, das diferenças, formas de apresentação clínica, do estado imunológico do animal. Então, você tem que estabelecer, você tem que fazer uma investigação, uma análise da situação clínica do animal. Inclusive, você tem que colocar outros pontos também para você discutir questão de custo-benefício também. Benefício, logicamente, sempre vai ter, você quer salvar a vida do animal. Mas e o custo? Será que esse proprietário tem condições de ministrar um medicamento, de manter o animal internado, que isso gera custo também? Então, tem toda essa preocupação com relação a isso. Tá bom? Independente do estado clínico do animal, é responsabilidade do veterinário estabelecer desde o início para o proprietário. Logicamente, que as pessoas de clínica vão ter muito mais fundamento para falar do que eu. que é uma doença de prognóstico muito desfavorável. Porque ao mesmo tempo que você pode ter no início uma terapia dando certo, de uma hora para outra, na decorrência da posibilidade da outra viremia, você pode ter uma inversão da situação clínica do animal. Uma vez que a linfopenia do animal está caindo mais constante de uma maneira não tão brusca, de uma hora para outra, ela pode ter uma linfopenia bastante evidente. Isso faz com que acometa cada vez mais e o prognóstico fique mais desfavorável ainda, com relação a isso. E outro ponto importante, recuperação principalmente de trato neurológico, você tem lesão neurológica, o animal vai apresentar sequelas. em decorrência do alto grau de cefalite, da desmelinização que ocorre, dificilmente você tem uma regeneração e principalmente para as lesões serem multifocais. Não é somente em um determinado local do cérebro que você tem do encéfalo, você tem também cerebelo, você tem medula, nevo, a gente falou, também ali. Então, vai determinar sequelas. Então, existe aí uma variedade de protocolos para tentar diminuir justamente esses dois pontos aqui. tornar cada vez mais o prognóstico mais favorável, então a ponto de realmente curar o animal, mas ele vai sempre ter sequelas. Principalmente quando você tem o quadro neurológico ali presente. Tá bom? Oi? Ribavirina? Esse daqui, acho que não. Mas, assim, não abordei aqui na aula, mas em que sentido? para a questão de impedir a progressão da unidade diminuir, até a questão dos sequelas. Isso, é, é um utilizado, né? Exatamente. Pode ser utilizado, é uma terapia antiviral. Uma terapia antiviral seria uma droga atuando. é isso que é o meu problema. A droga, as drogas antivirais, a terapia antivirais, o acesso é mais difícil para você ter também, apesar de se for importar muito caro. Não, é importado. É importado. Né? Não sei se no Paraguai tem, mas deve ter. É, deve ser caro, com certeza. Né? É, complicado mesmo. Hã? É, há tratamento sintomático de suporte que você dá para o animal. Então, a mesma coisa que a gente falou da sinomose, que a gente leva em consideração a imunossupressão, o quadro clínico, né? Que você dá no animal, o tratamento, ele tem que se basear nesses mesmos, nesses mesmos fatores que a gente falou da parvovirose, tá? Então, a gente vê aqui, limitando também, eu peguei essa tabela lá do Green, que enfatiza bem, são três vetentes que você utiliza aí para tratamento. Então, antibiótico e terapia para você evitar a infecção secundária, tá? Tratamento com anticonvulsivante, geralmente, porque eu estou associado, dependendo do dano neurológico também que isso causou no animal, né? Então, muitas vezes, ele pode ter convulsões, ele pode ter ataques, então, o anticonvulsivante, provavelmente, aumenta a sobrevida do animal. E sempre lembrando, o animal com fulmino, ele pode permanecer epilético para toda a vida do animal, né? O restante da vida do animal. Então, o anticonvulsivante, geralmente, você tem uso frequente, né? Com relação a isso. Em algumas situações, você pode estar utilizando anti-inflamatórios, especialmente quando você tem um grau elevado aí de sinfalite, o dano neurológico, você diminuiu essa inflamação, tá? Desde como ação com corticosteroide, dexametasona, aqui, por exemplo, mas, logicamente, por outro lado, você está agravando a imunossupressão, tá? Mas, associado a antibiótico-terapia, logicamente, aí, dependendo do quadro clínico, fluido-terapia, né? O internamento, a observação maior, a tendência de você ter essa recuperação. Hã? 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 Não, não afeta, não tem tanto problema, não. Por quê? É uma situação específica, né? Ela não vai ser um uso generalizado, dependendo, é igual o que o clínico citou na questão de você fazer o tratamento com base na situação clínica do animal. Né? Por exemplo, você pega um animal no início, que tem um quadro mais trato respiratório, você não vai estar administrando muito mais uma antibiótico-terapia, né? Com isso, e dando condições para o organismo conseguir debelar a infecção, né? Tornando ela a forma subletrínica até eliminar completamente o vírus, tá? Com relação a isso. Mas principalmente essas três vertentes aqui, antimicrobiana, convulsivante, anti-inflamatório, geralmente é o que há em comum nesses protocolos. Fora aí a administração, como eu sei para vocês, terapias, né? Aí as mais variadas possíveis. Tudo bem? Tratamento com vacinação. Tem, tem. Porque a questão da vacina, por ela ser um vírus vivo atenuado, como o vírus, pela sua própria viremia, você já tem um estímulo da resposta imune, você já levando o antígeno, que seria o vírus vivo da vacina ali, para o animal, você está administrando mais um fator imunológico para estimular ainda mais a resposta imune. Tem. Então, isso traz uma... Isso pode acelerar a recuperação. Imprimamente... Hã? É, que é um paramixovírus. Exatamente isso. Porque, com relação a isso, mas no caso, você pode estar administrando, inclusive, a própria vacina, mas apesar de você ter vírus vivos atenuados, de outros tipos virais, com relação a V10 e V8, já que você não encontra somente vírus da sinomose para vacinação, é um fator, digamos assim, que traz uma insegurança, por isso que é utilizado no caso a... Como que chama? Você falou a marca? Hã? Recombi-tec. Recombi-tec. Não fazendo propaganda, mas já fazendo, com relação a... Utiliza outro vírus que não tem nenhuma predileção para células, de animais, de canídeos domésticos, e uma para estimular. Você tem uma resposta cruzada, com relação a isso também. Pode ser sim, pode ser. Ou seja, mais um protocolo, mais uma técnica diferente que você pode estar utilizando. Proflaxia, para a gente finalizar, a gente já comumente, a gente já sabe, além dessa... O que a gente falou da prova virosa, logicamente, a vacinação. Seria a melhor forma para prevenir, controlar a manifestação da doença. Então, é uma vacina viva, atenuada, e é dada em vacina poliológica. Parvalente, juntamente aí, com adenovirus canino, parvovirose, coronavírus, parafulenza, e aí, os diferentes sorovares, leptospira, que diferenciam a V10 para V8. Tá? Tá certo? O que a gente comumente faz. O protocolo, a vacinação, é o mesmo, isso daí, é o que seria um esquema de vacinação mais recomendado, difere aí também, com relação ao tipo da... dos protocolos de vacinação, mas geralmente que a bula que estabelece é esse esquema de vacinação. São três doses, dando intervalos aí de um mês, tá? Entre eles, ou até dando uma quarta dose, também depois aí, aos seis meses de vida, que provavelmente que ele está associado com o tempo aí de intervalo entre as doses, e dando um reforço anual. Tá? Essa mantém. Hã? Isso é polivalente. É, polivalente. Tá bom? Lógico que se o animal, ele é mais susceptível com relação aos outros, isolar esse animal dos outros animais, né? Determinada desinfecção local pode estar associada, apesar que o vírus da sinomose, ele não tem toda a resistência que a gente falou com relação à parvovirose, né? É um vírus bem mais susceptível qualquer adversidade aí do ambiente, radiação solar, umidade, é um vírus envelopado, tá? Em relação a isso. Tudo bem, gente? Tá? Além dessas situações, só mostrando aqui pra vocês da vacinação, que pode estar associado, principalmente animais mais velhos e que muitas vezes são imunossuprimidos, é causar o que a gente chama da encefalite em decorrência da vacinação. É um efeito adverso justamente por ser um vírus vivo atenuado, mas que pode condicionar, tá? Mas, logicamente, essa encefalite ela tá mais associada em animais imunossuprimidos, imunodeprimidos, melhor dizendo. Ou seja, a administração da vacina foi um momento em que esse animal tava com imunossupressão e mesmo o vírus, por mais tênue que ele esteja, ele tem a propriedade infectante e acaba determinando o quadro de encefalite. Mas isso daqui são efeitos adversos colaterais que estão na bula, que pode, já foram descritos, mas é, logicamente, uma porção ínfima da população. Menos aí de 2 a 5% dos casos pode acontecer. Uma recomendação é evitar vacinar fêmeas lactantes que não foram vacinadas em decorrência de que essa vacina também não vai ser soroconvertida. só que, por outro lado, essa vacina também não vai causar doença. Então, muitas vezes, peca-se pelo excesso do que provavelmente pela falta. Então, falas para evitar provavelmente pelo insucesso da vacinação. E como uma política em lançamento de uma vacina se baseia na eficácia da vacina, então, obviamente, o próprio laboratório fala que evita a vacinação de fêmeas lactantes por justamente diminuir bastante a eficácia da vacina nesse tipo de animal. Mas, logicamente, não vai causar doença com relação a isso. Dificilmente. Pode até proteger. Então, é justamente por isso que você está associado a isso. O animal, como a gente pode agir prevenindo a doença? Isolamento do animal, se é animal suscetível de outros animais vacinados, isola esse animal dos outros até você completar o esquema de vacinação, não ter, fazer esse animal ter acesso a outros animais ou mesmo acesso à rua. Tá? Os infectantes comuns, né, acabam neutralizando o vírus, né, determinando a desnaturação das proteínas do vírus, consequentemente, se acaba limitando a infecção. Então, lavagem com sabão, detergente, o que é comum aí nas potinhas de comida, potinhos aí de água, isso daí não tem problema nenhum, né, as coleiras, o que for, tá? Pessoas, que é importante, né, sempre lembrando que os seres humanos são veiculadores também do vírus, eles podem levar o vírus do animal que tá infectado por animal susceptível, né, esse é o problema que você tem em canis, em criações, né, então todo cuidado é pouco, então usa, usa luva aí de manipulação que você tá fazendo aquele animal, terminou de usar, você joga, o atendimento clínico, isso é importante, atender um animal com respeito de cinemose determinado no ambulatório ali, faz a sepsia adequada daquele ambiente, né, passou, então tem inseto lá, no atendimento e a sinox, por quê? Porque é mais fácil de limpeza, então usa lá o 70, de vetante, o que seja, hipoflorite de sódio já, né, e inviabiliza a possibilidade de transmissão. E cuidado na higiene pessoal, né gente, eu sempre falo assim que o veterinário, ele tem uma responsabilidade até maior comparado ao proprietário, por quê? Porque vocês tem conhecimento técnico, tá, a responsabilidade é maior, né, então você tem, você tem conhecimento técnico disso, tá? Tudo bem gente? Dúvidas? Com relação a isso? Então tá bom. Tá joia?